Atenção você na nossa audiência do glorioso canal Sinergia TI, o seu canal de conhecimento em tecnologia da informação. Tranquilo aí meus amigos, seguinte, vou mostrar pra vocês hoje o que está acontecendo no mercado aí de peças falsificadas, eu vou mostrar aqui a peça falsificada, a peça original. Como que é difícil de identificar como que é o falsificado? O original, está na caixinha original, você compra com uma empresa autorizada Fujitsu, então não vai ter problema, mas o falsificado, se eu não tiver como comparar, você vai até achar que é original. Primeiro, vamos lá, é referente a esse scanner aqui, todo mundo já conhece. O glorioso ScanSnap S1500, vamos abri-lo aqui, vamos abri-lo aqui meus amigos, aqui, 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 faz aqui, vira pra cá, puxa e vocês podem ver a borrachinha aqui, está bem derretida, debaixo ali está uma gosma, já até desapareceu, está vendo aqui? Vamos dar um closezinho devagarzinho aqui, está bem detonado, bem ruimzinho, aí o cliente comprou, está da China, ele comprou o que? Comprou esse aqui, olha pra você ver. Comprou as quatro borrachas, deixa eu deixar aqui a filmadora, vamos abrir aqui pra vocês, vamos abrir aqui pra gente ver como é que vem essa borrachinha. Já vi isso aqui, mas é bom mostrar pra vocês aqui, vem essas quatro borrachas, que teoricamente vão no eixo lá, está aqui ó, tá? São essas quatro borrachinhas aqui, duas por cada eixo. E vou mostrar pra vocês aqui ó, ó, aqui é de autorizada, aqui você comprou do fabricante, olha como é que vem o produto. Agora vamos deixar aqui por enquanto, tem duas mais duas aqui, as quatro. Vamos abrir pra vocês verem aqui meu amigo, ó, olha como é que ele vem ó, vem assim ó, embalado aqui, olha aqui. Ele vem completo com o eixo. Agora dá pra você comparar aqui com o outro. Olha a diferença, vamos filmar por aqui, por essa perspectiva. Tá? Aqui lá é o exit hole, aqui é o feed hole. Vamos abrir o outro também? Vamos abrir o outro aqui ó. Olha aqui meus amigos, olha como que é diferente. Vamos colocar bem de pertinho aqui, tirar a sombra, ó. Então o cliente quer que eu tire aquela gosna daquele eixo lá e coloque isso aqui pra ele. Não é o certo. Não é o certo. O certo é trocar o eixo completo. Ele vem assim ó. Tá? Ele vem desse jeito. E uma outra peça também que eu reparei que é falsificado, porque pra mim esse aqui é falsificado. Tá? É o pick roller. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Como é que a gente troca isso aqui? Vem pro meio aqui e puxa as orelhinhas aqui ó. Puxa as orelhinhas, tira. Aí você vai tirar aqui ó. Vai puxar aqui a peça. Você vai levantar ali. Aí vai puxar aqui com muito amor no coração. Não quer sair. Tem que dar uma puxadinha aqui. Tirou. Tá aqui ó. Essa peça aqui é o pick roller. Tá? Tá aqui ó. No site Sinergia TI ó. Essa peça aí. E ele vem. Deixa eu pegar a caixa original aqui. Cadê? Cadê? Coloquei aonde? Pera aí. Aqui atrás aqui ó. Ele vem assim meus amigos ó. Pick roller. Vamos abrir aqui agora. Deixa eu deixar aqui a firmadura e vamos abrir a caixa. Vamos comparar meus amigos. É igual? Olha lá. Olha como que é diferente. Olha como que o cinza é mais claro do falsificado. Como que o cinza é mais escuro. A hora que eu bati o olho eu falei opa. Essa peça aqui é falsa. Sim. É uma imitação muito bem feita. Mas é falsificado. Eu realmente não sei o tempo que vai durar esse aqui. Você vai durar o tempo que duraria esse. Eu sei que o original dura muito tempo. Mas é muito tempo. Agora o falsificado meu amigo. Realmente eu não vendo. Não aconselho. Agora. O scanner é seu né. O scanner é seu. Você compra se quiser. Você quer comprar o Coz original. Vem assim ó. Vem assim ó. Na caixa. Você compra de uma empresa autorizada a Fujitsu. Você tem esse aqui também né. Então meus amigos. Hoje. O recado é esse. Vocês viram ali na imagem. As diferenças ali. Do produto original e do falsificado. Então. Qual que é a nossa recomendação. Procure uma autorizada. Da Fujitsu. Procure uma empresa que vende o original. Ou então você pode comprar gato por leve. E aí. Se der problema. Se aquele não encaixar direito. Se não tracionar direito. A culpa não é nossa. Não tem como garantir como é que vai funcionar. Tranquilo então. Obrigado por ter assistido. Até o nosso próximo vídeo. Espera aí. Espera aí. Inscreva-se no nosso canal. Se a energia tem aí. Ativa o sininho. Se tiver dúvida lá. Pode ir nos comentários. E perguntar pra gente. Será um prazer responder a vocês. Qualquer coisa é mais urgente. Mais importante. Mais. Se você queira trocar alguma ideia. Ligue pro nosso telefone. Tá bom. Um forte abraço. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.